Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Ajudar na retomada do crescimento com a criação de novas vagas de empregos, aumento da eficiência e redução da burocracia. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços conversou com empresários paulistas da área de habitação sobre a importância desse setor nesse projeto do governo. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais anualmente. O estado de São Paulo tem um terço desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a eficiência da máquina pública e a confiança do mercado em relação ao Brasil. E nesse sentido o governo federal tem trabalhado. Foi o que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse a empresários do setor imobiliário durante um almoço na capital paulista. Segundo o ministro, o governo busca a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que já estão em curso e ainda da tributária e da política que começam a ser debatidas internamente. Essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e movimentando a economia gerar empregos que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo reconhece a necessidade das reformas e o apoio do setor ao governo. É muito importante que nós retomemos o crescimento econômico para que a gente possa voltar a gerar emprego. São 14 milhões de desempregados no Brasil hoje e para isso é importante que se aprove a reforma trabalhista no Senado hoje, que se aprove a reforma da Previdência que ainda está na Câmara dos Deputados, que a gente enfrente a reforma política no Brasil e que a gente traga novas soluções econômicas para criar de novo confiança, tanto no consumidor quanto no empresário, para voltar a investir e consumir e produzir. Além de defender as reformas estruturais, Marcos Pereira apresentou aos empresários um balanço das medidas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o Brasil melhore sua participação no comércio internacional. Os programas Brasil Mais Produtivo, de incentivo à exportação e o Portal Único de Comércio Exterior são iniciativas para melhorar a situação do país, atualmente a nona economia do mundo, mas apenas o 24º no ranking do comércio internacional. Nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério em si, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no Inmetro. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar. Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo. E é isso que nós estamos fazendo. E quem nasceu nos meses de junho, julho e agosto deve ficar atento. Na sexta-feira já vai ser possível sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Para ajudar quem ainda tem dúvidas, a Caixa Econômica Federal realizou um debate pelo Facebook. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br barra contas inativas ou líquido de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Se for receber até 1.500 reais, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até 3.000 reais, para fazer o saque é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de 3.000 reais, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa. Então, é claro que é importante ter esses cuidados, sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão do cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros. Então, todos os cuidados são importantes nessa hora. Se você perdeu esse bate-papo, basta acessar o Facebook Imprensa Caixa, que os vídeos com as principais dúvidas e as respostas, é claro, já estão lá. É só conferir. Eles saíram do país para lutar pelo Brasil e tiveram seu papel na história relembrado em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e personalidades civis e militares receberam uma condecoração pelo papel fundamental que tiveram na construção da história do país. Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, exército e aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a medalha da vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate, em 1944, foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Neste momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, que estamos saindo da maior crise da nossa história, é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de desafios. E eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo que deve ser resaltado. As instituições de educação superior públicas podem aderir ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, até o próximo dia 19 de maio. É por meio do SISU que as universidades oferecem vagas e selecionam anualmente os candidatos com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda falando de educação, de acordo com o MEC, mais de 510 mil candidatos fizeram a inscrição no Enem em 2017 até a noite desta segunda-feira. As inscrições estão abertas também até 19 de maio, exclusivamente pela internet. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho